O que é o Governador Cláudio Castro? O que é o Governador Cláudio Castro? Secretário de Fazenda e Planejamento, representante do Estado do Rio Grande do Sul, Daniela Calazan, secretário de Planejamento e Gestão, e representante de Santa Catarina Edigar, também secretário de Planejamento. Vou me permitir fazer um discurso em leitura para não pôr o risco de falar muita besteira, então a gente minimiza na leitura. Bom dia a todos e todas, ministros, governadores, secretários e demais autoridades, empresários, pesquisadores, professores, técnicos e a imprensa. Chegou a nossa vez a sediar a sétima edição do COSUD, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste. É com muita satisfação e de braços abertos, assim como o nosso Cristo Redentor, que eu e o anfitrião, o Governador Cláudio Castro, recebemos os governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas, de Minas Gerais, Romilho Zema, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, Renato Casagrande, de Santa Catarina, Jorginho Melo, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do Paraná, Renatinho, Renato Júnior. Ratinho Júnior, desculpe. Não são só grandes os nomes que governam o nosso país, mas pessoas que conjungam em sua personalidade, sensibilidade, coragem, abnegação e vontade de servir à população, de suas localidades, da maneira justa, eficaz, para proporcionar dignidade e fazer jus ao que chamamos de cidadania, aos que estão na ponta. Gostaria também de agradecer de antemão a Fundação Getúlio Vargas, representada aqui por exponentes como Carlos e Ivan Simons Leal e o professor José Henrique Paim, que vai nos acolher durante três dias para momentos de debate de alto nível em diversas áreas voltadas para o estímulo ao desenvolvimento nacional, a marca de a consolidada da instituição. A grande importância do COSUD é a unir forças em torno de temas fundamentais para os estados envolvidos. Afinal, contas, estamos falando das duas regiões que representam 70% do período do Brasil. Eu diria que três dias é muito pouco para tantas ideias e soluções que vão surgir nesse período. Mas espero que sejam dias intensos, de muito debate, diálogo, muita troca de experiência e integração. Tenho certeza que serão momentos valiosos e inspiradores em qual todos aqui estão incluídos de uma só missão, formular diretrizes e de ações que teremos que tomar em diferentes setores que regem nossos estados. Segurança, saúde, turismo, educação, desenvolvimento econômico, meio ambiente, logística, transporte, inovação e tecnologia, entre tantas outras. Estamos juntos nesse encontro para estabelecer políticas públicas integradas para o desenvolvimento sul e do sudeste. A atitude de hoje, sem dúvida, é o resultado de amanhã. O COSUD já prevê ações concretas para os sete estados. Vamos reforçar a importância da adoção de iniciativas conjuntas com compras regionais compartilhadas e cooperação entre as forças de segurança do Estado. Além disso, unificar ações integradas para a atração de investimentos estrangeiros, projetos de concessões, desestatização, incluindo missões internacionais conjuntas. Unidos, podemos buscar mais integração em pautas convergentes juntos ao governo federal. Vamos assumir aqui compromissos que vão conjugar desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. As discussões sobre o aumento da periodicidade da violência, de eventos extremos ocasionados por fortes chuvas, por exemplo, que estão intimamente ligados ao fenômeno das mudanças climáticas. Não vão ficar de fora do debate. Vamos ainda reforçar, sob aspectos de saúde pública, seus impactos sociais e a qualidade de vida. Falar da redução da burocracia estatal, ligando ao tema do fomento ao empreendedorismo. Entender segurança pública, sob o ponto de vista social e do turismo. O espaço está aberto para intercâmbio de ações em esporte, cultura e educação. E por que não aliar a inovação e tecnologia a questões como agricultura, transportes e muitas outras? São muitos os assuntos que se correlacionam e que farão parte das nossas rotinas nessa troca de saberes por meio dos grupos temáticos que teremos. Reconhecer novas expertise, colaborar e cooperar para projetos variados que serão morte do nosso encontro. O Rio de Janeiro vive um novo tempo. Liderados pelo governador Cláudio Castro, nossa equipe trabalha por um Estado que se reergue a cada dia. Recuperamos a capacidade de dialogar e a credibilidade internacional, que é de sua importância para o desenvolvimento socioeconômico. Atuamos firme para tornar o Estado mais ágil e eficiente. Além de oferecer estrutura jurídica e regulatória sólida para o meio de negócios seguro e estável. As nossas preocupações estão voltadas para a geração de emprego, saúde e qualidade, segurança pública responsável e respeito ao meio ambiente. Hoje, vamos iniciar nossa conferência pelo tema saneamento. O Rio de Janeiro é exponente nesse quesito. E já estamos colhendo os frutos. Essa semana, a concessão do saneamento realizado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro vem ser a premiação realizada pela Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, que reconhece profissionais, empresas, órgãos públicos, que se destacam na atuação em infraestrutura econômica, social e ativos ambientais. Hoje, o Rio de Janeiro já sente impactos positivos nessa iniciativa e as obras de melhoria são realidades. Bem, vai lá, que o esgoto tratado para a população é garantir dignidade, saúde e desenvolvimento. Temos que estimular uma ação conjunta para alcançar os objetivos e as metas internacionais acordados sobre saneamento, incluindo aqueles contidos na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A água e o saneamento elencam o objetivo do desenvolvimento sustentável número 6 dos 17 previstos pela ONU. O Brasil vem evoluindo, mas quase 35 milhões de brasileiros continuam sem acesso à água e quase 100 milhões sem acesso ao esgoto tratado. Os desafios permanecem e a insegualdade de acesso a um deles. O progresso na implementação desse ADS é crucial e urgente. Com a concessão do saneamento e da CEDAI, nos dois leilões realizados em abril e dezembro de 2021, foram arrecadados cerca de 25 bilhões de autógrafos fixos que foram compartilhados entre o Estado do Rio de Janeiro, municípios e o fundo metropolitano. Cerca de 6 bilhões serão destinados para disponibilizar as bacias Bahia de Guanabara, Rio, Guandu e Bacia de Guandu e o Complexo Alagonar da Bahia de Jacarepagá. É a maior concessão de saneamento após a aprovação do novo marco regulatório do setor. Os investimentos em obras já vêm surtindo efeito na ampliação do número de habitantes atendidos e na qualidade da água da Lagoa Andrinho de Freitas, ponto risco da zona sul da cidade, também na Bahia de Guanabara, que apresentam as balneáveis pela primeira vez desde 2016. Estamos falando do maior projeto socioambiental da América Latina, que gera melhorias na saúde, no turismo, valorização imobiliária, arrecadação para os municípios e o Estado. São cerca de 13 milhões de pessoas beneficiadas, seja com urbanização em comunidades ou geração de empregos diretos e indiretos. Vamos abordar também, como pautas focais do nosso encontro, reforma tributária e pacto federativo. É preciso simplificar o sistema tributário brasileiro, ajudar a diminuir ou acabar impassos fiscais entre os Estados. O tema está em discussão no Congresso e temos que estar atentos, mobilizados e engajados. O novo modelo busca reduzir a carga de impostos e aumentar a arrecadação dos Estados, sem provocar perdas para o contribuinte, assim como a defesa na reforma tributária. Há um movimento também de gestores públicos na revisão do Pacto Federativo. É de suma importância abordarmos sobre esse conjunto de regras que estabelece obrigações financeiras, arrecadação de recursos e os campos de atuação da União, Estados e Municípios. O equilíbrio, sem dúvida, é a receita do desenvolvimento. Que essa edição possude, senhores, tragam ótimos frutos, excelentes opções de conduta para cada participante, uma grande oportunidade para explorar novos caminhos e avançar em discussões que já estão em pauta no Fórum dos Governadores e com o Governo Federal. Bom dia a todos e todas e vamos juntos em direção ao futuro. E aos convidados externos, apaixonem-se pelo Rio. Eu muito obrigado. Obrigado.